Quando o bairro é bom, até a lixeira é boa. Tudo isso apareceu no aniversário de uma promoter, Alicinha Cavalcante. Uma mulher que tem mais de 17 mil nomes em seu mailing, ou seja, pessoas que vão em festa. Fui nojenta como sempre. Chapeuzinho, você trouxe cupcakes na cestinha? Chega de pretinho básico, eu quero uma hemorragia. Quero uma pomba gira, eu quero cor na vida. Bora eu ter um nome popular, que é Valdemar. É um homem da alta sociedade, viu? Ai, gente, que convidência no meu pai, né? O seu Jacir não é seu pai. Pelo amor de Deus, tira essa camisa de dentro da calça, não dá. Tá parecendo o agrobóide Ribeirão Preto, aqui não. Qual é o nome do bebê? João Guilherme. Qual é o nome da papá? Tem três. Gente, três papás. Uma pra cada período. Pessoa fina é isso. Tem esse acessório bom, que é esse cartão de crédito em forma de homem. Mas também só a bolsa, querida. Se eu te der um passe com essa bolsa, a senhora sai do aluguel. Pega na bolsa. Opa! Tem a vontade de roubar que tá a bolsa da colega? Isso não é uma bolsa, isso é um lote. Me contem, não pegou ninguém na festa? Não, não pega ninguém, não. Você é tão comportado, gente. Ele deve transar de pulouver, de tão bonitinho que ele é. Você acha ele bonitinho? Não achei. Ah, você tá podendo escolher. Tá pegando bofe do bairro, engravida. Aquela coisa horrorosa. Pegar gente do bairro é muito bom. Olha, tá parecendo o Prison Break. Uma pergunta que ninguém nunca fez. Você é boa de cama, Bárbara Gantz? Eu sou um maracujá de gaveta. Eu tô boa pra dormir. Ele dá maracujá de gaveta e dá faz caipirinha. Você não sabia disso? Mais mesmo. Gente, enquanto você tem pedra no rim, ela tem pedra preciosa. Olha como é a vida, né? Você vem mais pra ferver com ela ou você vem mais pra ser chamada pras outras festas babadeiras? Eu vim prestigiar. Já desfilou assim, ó. A gente não paga um cachemar, dá um lanche, três calcinhas, três sutias. A famosa permuta? Já. Ela só tem top model na festa. Ah, então tá cheio. Olha, a Alice esse ano falou, eu vou economizar. Vou chamar a Modelo que ela não come, só bebe duas champanhe. Não traz prejuízo pra festa. Tá fazendo efeito, não tá não? Deixa eu ver o... Olha. Dá aquela voltinha pra gente ver. Você está com inveja dela? Sim. Vocês queriam ter este corpo? Sim. Vamos nascer de novo. Obrigado, gente. Gente, o Matheus é ótimo. Cada mulher bonita que o Matheus traz, ele ganha 30 mil, não é? Não, é igual. Hã? Quem? Ih, quer dizer o Galvão. Ah, gata. Quer dizer o Galvão. Eu não entendo de futebol mesmo? E você vem sozinha por quê? Ficou amiga. Você não pode dizer uma amiga gostosa do Zona também por quê? Porque essa amiga vai ser concorrente. Mas eu não tô aqui pra caçar. O homem tem que correr atrás da mulher. Eu não corro atrás, não. Lógico que eu tô sozinha. Corre, joga até Santa Paula. E agora tá andando sem sutinha. Você também, hein? Os manobristas tudo aqui te olhando com desejo. Ai, Felipe Massa. Tá magro, tá boy magia. Olha. Ah, é? E Galvão tá aí. Galvão tá aí? Tá aí. Você não gosta dele? Você gostou dele narrando UFC? Bom, como Fórmula 1 e futebol. Ai, mas teve a hora que ele gritou Brasil, os homens se agarrando lá. Você viu? Ai, não tinha brasileiro lutando? Ai, tinha que criar outro bordão, eu acho. Massa. Não, foi legal. Eu gostei. Vai lá, viu? Que bonitinho. Ele pode correr quilômetros, mas ele é um decímetro pra mim. Ô, Felipe, o Rubinho vem. E aí? Acho que não vai chegar a tempo. Ronaldo! Ronaldo! Não é não. Até quero o Ronaldo. Não era. Não fuja. Ô, Pathy. Não fuja não, Paulo. Eu deixo de assistir sua emissora, eu jogo a praga. Chaves vai cair o Ibope. Isso nunca aconteceu, vem logo, senão Chaves vai cair o Ibope. Chaves vai cair o Ibope. Você vai ver. A Luísa não fala com a gente. Ela bateu no Ceará uma vez que ele foi atrevido. Olha só. Calma. Olha só. Eu tenho medo dela me bater também. É um cagão mesmo. Tudo bom, Tomé? Tudo, meu amor. Boa noite. Abre a porta pra Tomé. Não apanhei. Arregão, apanhão. Pode me zoar, porque... Emílio, Pepella. Tudo bom? Meu patrão, gente. Olha ali. Meu chefe. Emílio, me faz um vale, pelo amor de Deus. É o momento. Emílio. Emílio. Olha o meu patrão, gente. Ai, eu fiquei sem graça. Falei, ai, meu emprego. Serginho. O que você está fazendo aqui? O programa daqui a pouco. O programa é gravado, né? Você grava que dia? Quintas à tarde. Você frequenta a rave de sábado, é isso? O Santo Evrando dizendo. Se eu te convidar pra poupar e você vai na minha casa. Quais são os seus convidados? Eu, você, muito gogoboy e o resto vai entrando de pé neta. Com você é top two. Boa noite, obrigado. Olha, ela trouxe um presente. Eu achei que já era uma pasta de pesquisa. O que é isso? Vocês trouxeram sanduíche? Marília, trouxeram sanduíche de metro. Vem cá. O que você trouxe de presente pra Alicinha? Isso não é da sua... É sim, você vai falar? Ai, eu não trouxe nada. Ai, Carol. Eu mando entregar em casa. Tá louco, essa é a desculpa agora. Por que vocês estão mandando presente agora? Não é chique chegar com o pacotão? Ai, eu não acho. Eu não gosto desse truque, não. Eu acho que festa a gente tem que levar presente. Mas não foi o meu caso hoje, eu esqueci. Contrariando a todos, Marília Gabriela sim chegou com o presente na mão. E esse papo de mandar entregar a cafona. Se Marília trouxe, é tendência. Eu não trouxe presente nenhum, Bré. Eu acho gostoso chegar com o pacotão fazendo barulho. Cadê o seu pacotão? É pacotinho, tá aqui dentro. Jóia. Ai, gente, tá na moda da jóia. Por que você trouxe para a Licinha? Eu trouxe uma bermuda para ela. Presente mesmo de 500 reais não dá, né? O valor é tão importante. Óbvio que é. Deixa entrar que o presente é caro, viu gente? É orquídea. E sabe o que é legal? Essas pessoas que gastam esse presente, elas iam reaproveitar a sacola, gente. Você guarda a sacola de presente? Eu guardo. Isso é coisa de pobre, né? Olha, gente. Olha, isso é muita pobreza, Laura. Ah, gente, guarda. Olha, Fiuk. Parece que vem de skate, né? Como é que você anda com isso, menina? Você é todo elegante, todo primeiro mundo e ele, esse skatista da 24 de maio. Não, mas ele tem estilo. Meu porteiro, Nidio Amar, foi a roupa dessa aqui. Tiria. Vai ser feliz, gente. Eu já tô feliz assim. Meu porteiro fala a mesma coisa quando eu dou a marmita. Você é do penteado moicano, tá magneto, tá bonito. Você tá lá na festa fervendo. Aí começa, canta, canta. Você canta na faixa ou cobra? Olha, ia cobrar. Pra Licinha é na faixa, né? Poxa, já tem gente com orquídea. Vem cá, deixa eu te falar. Licinha é gente fina, ela adora orquídea. Mas o orquídea, vai lá então e arrasa. Mas deixa a orquídea que já tem, viu, gata? Ela é maldade, não. Não vou na floricultura essa semana. Pode ser famoso tanto que for. Quem tem poder é o manobrista. Tá aqui, ó. Três horas esperando em pé. De salto, o manobrista. Enquanto ele tá usando o carro pra transar com as meninas aqui do bairro, que eu sei muito bem. No final, nós da classe A sempre acabamos na mão da classe C, dos manobristas. Não, eu tô preocupada porque o papel que ele me deu, eu tava nervosa. Eu piquei em mil pedacinhos. Tramas da vida real. Quando a Cássia quis perder o carro, meu. E eu terminei essa matéria maravilhosa. É isso, fica aí. Boa semana, amanhã. Seis da manhã, busão, metrô, patrão. Rois, feijão e ovo. Viva a barbita. Um beijo. E aí